Tom, o caminhão de reboque! Oi, pessoal! Que dia gostoso pra brincar! Está se divertindo, pequeno Tom? Manda ver, Gary! Nossa! Ah, isso não é nada bom! Hum, hum... Pequeno Tom, o Francis precisa de ajuda! Você pode chamar o seu pai? Ele sabe consertar o Francis! Oi, Tom! O pequeno Tom está aqui pra pedir sua ajuda! O Francis se machucou no futebol! Você pode trazê-lo pra sua garagem? Uhum... Muito obrigado, Tom! Ele está lá na escola, vamos! Uho... ... ... Tchau, tchau. Não se preocupe, Francis. O Tom vai cuidar muito bem de você na garagem dele. Hum, como você vai arrancar essa rede? Hum, como você vai arrancar essa rede? Ah, isso com certeza resolve. Legal! Bom trabalho, rapazes! Demais! Você já consegue se mover novamente. E agora, Tom? Ainda bem que você tem muitos pneus aqui. Agora você volta a ficar bem. E agora? Hum, só quero saber o que tem aí. Haha, isso é demais, Tom. Tem mais alguma ideia? Hum, o que você está escondendo aí, pequeno Tom? Ah, isso é muito legal! É pra porta do Francis? Uhum! Obrigado pela sua ajuda, pessoal! Vocês foram sensacionais! Vamos voltar ao jogo! Belos dribles! Chuta pro gol, Francis! Chuta pro gol, Francis! Tchau, amigos! Até a próxima! Tom, o caminhão de reboque! Oi, Edgar! Parece que você tem um dia agitado pela frente! Ei, cuidado! Nossa! Você deve ser bom nisso! Bom trabalho, Edgar! Ahn... Pra mim, isso parece bem pesado, Edgar! Tenha um cuidado maior, amigo! Essa carga é pesada demais! Ei, Edgar! Você está bem? Ah, não! Sua pá carregadeira está quebrada! Como é que você vai terminar o seu trabalho? Mas, Edgar, não se preocupe, tudo bem? Vou chamar o Tom do caminhão de reboque e ele vai consertar você rapidinho! Ei, Tom! Tom, precisamos da sua ajuda! Edgar, a escavadeira, está com problemas! Ele precisa de ajuda rapidamente! Vamos logo, Tom! À esquerda! Rápido! Grande, Tom! Agora, pegue a direita no cruzamento! Isso vai levar você direto para o local da construção! Uhum! Aqui estamos no canteiro de obras! Você consegue ver o Edgar, Tom? Uhum! Sem problema, Tom! Vem comigo! Vai dar tudo certo! Uhum! Basta ter um pouco de cuidado! Olha lá, Tom! Consegue ver o Edgar agora? Pobre Edgar! Ele parece tão chateado! Ei, Edgar! O Tom está aqui! Não há nada mais para se preocupar! Vamos levá-lo à garagem, Edgar! Uhum! Estamos prontos, Tom! Uhum! Então venha! Vamos! 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 Cuidado, Tom! Trajeto difícil esse, hein, Tom? Uhum! Mas veja, já chegamos à garagem! Edgar, o Tom vai dar uma olhada em você agora. Então, o que você acha, Tom? Sim, vamos encontrar uma nova pá carregadeira para o Edgar. Será que essa serve, Tom? Não? Que tal essa? Não? Que tal então essa? Perfeito! Perfeito! Ótimo! A pá carregadeira está fixa agora! E agora, o que vem depois, Tom? Sim, você está certo! Temos que consertar aquela porta! Uhum! Uhum! Alá, Tom! Eu estou vendo o soldador na terceira prateleira! Será que estamos esquecendo alguma coisa, Tom? Exatamente! A peça principal de proteção para proteger bem os olhos das fagulhas de solda! Hora de começar! Cuidado! Cuidado agora, Tom! Você também, Edgar! Nossa! Ficou ótimo, Tom! Não tem mais porta solta para se preocupar, Edgar! Isso faz de você uma escavadeira feliz? Aposto que faz! Algo mais, Tom? Uhum! Hum... Você está pensando o que eu estou pensando, Tom? Uhum! Perfeito! Vamos começar, então! Hora do banho, Edgar! Parece que o Edgar está gostando! Hum... Ficou tão bom como o novo, não é, Edgar? Agora você está pronto para ir! Tchau, Edgar! Divirta-se! Te vejo mais tarde, amigo! Tchau! 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 Tchau!